Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu só quero parabenizar a Epic Games por conta do gesto lançado aí que faz parte do conjunto do Alien Tipo assim, recentemente lançou então a skin da Ripley, a skin do Alien Xenomorfo Só que um item que me chamou muita atenção, com certeza foi o gesto do conjunto que é isso aí que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês porque eu achei muito legal essa referência que eles fizeram ali uma lhama saindo do peito do personagem, para quem não sabe uma referência clara quando sai o alienzinho ali no peito da pessoa enfim, achei um gesto muito legal então eu queria dar os parabéns para a Epic Games porque ficou um gesto bem criativo por parte deles E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar agora sobre uma polêmica para a maior de 16 anos, vou dizer assim então fica o aviso caso você seja muito novinho que é o seguinte, muitas pessoas estão falando ultimamente na comunidade sobre a bunda da skin da Shang-Li como dá para ver na tela, não tem como negar a skin não é muito proporcional a bunda de fato está bem, digamos que grandinha e a Epic Games deve estar muito ciente disso porque muitas pessoas estão comentando que isso está atrapalhando até aí na gameplay bom, na minha opinião, é muita besteira alguém ficar olhando uma personagem porque se trata de uma personagem de um jogo virtual então se a pessoa, digamos que se atrapalha olhando essa personagem só por conta disso eu acho que tem um parafuso a menos aí mas enfim, de qualquer forma, não tem como negar a skin está sim com uma bunda grande a Epic Games tem que estar ciente disso e uma coisa muito parecida aconteceu há um bom tempo atrás, por exemplo com a skin da Calamidade quando a skin foi lançada lá na sexta temporada do primeiro capítulo ela tinha uma física, vou dizer assim, nos peitos que não estava muito adequada, tá ligado? os peitos ficavam balançando demais, demais mesmo naquela época e a galera também tinha comentado muito sobre isso aí naquela temporada e por isso a Epic Games acabou mudando aí na skin da Calamidade e a mesma coisa acredito que vai acontecer com a skin da Shang-Li já que muitas pessoas estão falando sobre a bunda dela ultimamente que está bem grandinha aí talvez a Epic Games acabe fazendo algum tipo de mudança de qualquer forma, eu achei importante comentar sobre essa polêmica aqui no canal porque a galera, digamos que, está se atrapalhando aí por conta dessa personagem então deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa mini polêmica vou dizer assim, eu acredito que em breve a Epic Games vai sim fazer alguma mudança aí no visual dessa personagem e para finalizar aqui o assunto de itens vale lembrar que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo mas até o momento não foram lançados quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja e se você quiser comprar qualquer item me apoiando eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoiar um criador da loja para dar aquela força aqui para o canal mas como eu sempre falo, você pode para qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante afinal, não custa nada para você com certeza você vai estar apoiando bastante algum criador de conteúdo e olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma matéria que a Epic Games colocou lá no site deles falando sobre o FNCS tanto dessa temporada como também o planejamento do competitivo aí na próxima temporada do jogo olhem só o que eles escreveram aqui FNCS, atualização das semifinais do capítulo 2, temporada 5 Olá competidores o capítulo 2, temporada 5 está chegando ao fim o que significa que os novos campeões do FNCS serão coroados nas próximas semanas agora que entramos na reta final gostaríamos de comentar algumas questões de vocês e de compartilhar os primeiros detalhes do campeonato da próxima temporada chaveamento das semifinais alguns jogadores querem saber como as semifinais são chaveadas de acordo com os resultados das classificatórias o chaveamento das 10 melhores equipes de cada classificatória é determinado pela colocação e a semana em que a equipe foi classificada o chaveamento das eliminatórias é realizado em formato invertido em Zig Zag começando na eliminatória A como mostra a tabela abaixo que eu estou colocando agora aí na tela para vocês as 102 equipes classificadas por pontos serão chaveadas de acordo com o total de pontos concedidos e continuarão avançando no formato invertido em Zig Zag começando na chave 31 na eliminatória B como dá para ver e mostrando na tabela também e ali mostra embaixo alguns critérios de desempate então se você vai participar aí da reta final do FNCS dessa temporada está aí informações bem importantes lembrando que essa matéria eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso você queira conferir tudo com calma tudo certinho e agora ali embaixo eles falam então a respeito do competitivo aí da próxima temporada que tem algumas novidades interessantes olhem só o que está escrito vamos falar da próxima temporada planejamos adicionar uma pré-temporada competitiva por uma semana do dia 16 até o dia 23 de março para que os jogadores possam testar tudo o que o capítulo 2 temporada 6 tem a oferecer e nos dar o feedback além disso os jogadores manterão o hype da temporada 5 até o final da pré-temporada depois a temporada competitiva do capítulo 2 temporada 6 terá início e todos os pontos de hype serão zerados os jogadores terão ao menos uma semana para ganhar pontos de hype suficientes para competir no primeiro campeonato por grana da temporada 6 daremos continuidade aos campeonatos por grana do modo trios de segunda-feira os campeonatos por grana solo de sábado e os torneios MTL de domingo da temporada 5 o FNCS capítulo 2 temporada 6 começa no dia 22 de abril lembramos que ele continuará sendo disputado no formato trios aí nesse ano de 2021 a data de início deve dar aos jogadores tempo suficiente para formar os trios e se acostumar à nova temporada além de nos permitir fazer qualquer ajuste necessário antes do FNCS falando nisso estamos avaliando diferentes opções de ajuste na classificação das equipes por pontos e no sistema e formato de pontuação em todos os campeonatos competitivos em breve compartilharemos mais detalhes sobre a próxima temporada do FNCS além do evento do meio do ano até lá esperamos que aproveitem o restante do FNCS da temporada atual então está aí se você é sempre ligado em modos competitivos está aí então o que a Epic Games planeja no competitivo da próxima temporada eu achei bem interessante esse negócio que eles vão fazer uma pré-temporada de teste para a galera testar tudo que vai ter de novo aí na próxima temporada lembrando mais uma vez eu vou deixar o link dessa materna na descrição do vídeo caso você queira conferir tudo com calma então se você conhece alguém que também é bem ligado em modos competitivos mande esse vídeo para ele com certeza informações bem importantes a respeito da próxima temporada competitiva do Fortnite e ontem eu comentei com vocês a respeito de um possível tema da próxima temporada aí quem sabe vai ter uma forte ligação com a DC afinal ontem como eu falei foi anunciado o grande crossover dos HQ da DC com a história do Fortnite só que uma coisa que eu quero comentar agora é sobre essa capa de um dos HQs como dá para ver na mão de uma das skins aparece uma arma do salve o mundo se eu não me engano o nome dela é Viper uma SMG então tem um pessoal comentando que essa SMG como apareceu nessa capa aqui quem sabe vai ser lançada na próxima temporada no Fortnite Battle Royale ela já pertence ao modo salve o mundo e todo mundo sabe quando tem alguma arma do salve o mundo pode ser que sim no futuro ela vai ser lançada no Battle Royale de qualquer forma por enquanto nada confirmado mesmo assim fique ligado essa SMG pode aparecer no jogo aí já na próxima temporada do game mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da polêmica envolvendo a skin da Shan Li que eu comentei com vocês se você acha que a Epic Games tem que fazer uma mudança na skin e eu acredito que sim porque muitas pessoas de fato estão falando a respeito disso que está atrapalhando digamos que a gameplay da gurizada só por conta ainda do visual da skin então eu acho que em breve a Epic Games vai fazer uma mudança por conta dessa polêmica de qualquer forma deixe nos comentários a sua opinião a respeito do assunto também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça de mandar para os seus amigos e mais assuntos e novidades interessantes do jogo e também se você conhece algum amigo que é sempre bem ligado em modos competitivos para ele ficar ciente então do planejamento da Epic Games a respeito do competitivo e da próxima temporada do game então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui